Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado Quando tu deres um almoço ou jantar Não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria para ti a recompensa Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir E tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor É uma É algo que a gente fica questionando muitas vezes Porque nós somos muitas vezes treinados para viver de recompensas A gente sempre quer um elogio, a gente quer um agrado A gente quer ser um pouquinho bajulado também Todos nós gostamos de alguém nos incentivar a falar alguma coisa Porque a gente fez alguma coisa por ela Ou a pessoa tem uma gratidão A gente está esperando sempre recompensa A gente está sempre esperando, porque a gente foi treinado para receber elogios Desde a nossa infância, tudo que a gente faz, às vezes Nossos pais nos treinaram, a escola nos treina para isso Para a gente ser o melhor E receber recompensa A gente está sempre atrás de alguma coisa A gente nunca foi treinado para dar as coisas para os outros Sem esperar nada em troca Nada A esposa faz o almoço esperando o elogio do marido Hoje ele vai gostar da comida E às vezes ele come e nem fala nada Só comeu Nem agradeceu A roupa, nós As mães lavam a roupa Põem lá no guarda-roupa Cheirosa, perfumada Dobradinha Aí chega um, tira Joga o resto tudo no chão É lógico que às vezes A gente nunca agradeceu a nossa mãe Por uma roupa lavada Uma comida feita Lógico que às vezes deveríamos agradecer Não esperar recompensa Porque a recompensa Ela vai gerar em mim Sofrimento Ela vai gerar Ansiedade, tristeza, decepção Porque o outro às vezes Acha que o que fez Fez Por caridade Por obrigação Porque ele quis fazer Não por recompensa Então Jesus está dizendo Não fique esperando a recompensa de ninguém Espere a recompensa de Deus Tudo que você fizer para os outros Faça esperando Recompensa de Deus Porque senão você vai se decepcionar Vai decepcionar Vai decepcionar Vai decepcionar E aí começam os grandes problemas Ele está dizendo Quando você fizer alguma coisa Para o outro Não espere fazer só Para aquelas pessoas Que podem te dar alguma coisa Em troca Às vezes a gente vê Muitos casais sofrendo A mulher Ai porque o meu marido Não me abraça Não me beija Beija você Ele Abraça você Ele Ai minha esposa Não é muito carinhosa Abraça você Beija você Então está em você Por isso a primeira leitura De hoje vai dizer Que os dons de Deus São irrevogáveis Está em nós E que lindo Está aí para nós Alimentar-se dele Os dons de Deus em nós São todos dados para sempre Para toda a eternidade Para sempre Até no céu Nós não vamos perder os dons Vamos viver eternamente com eles Tudo que Deus me dá Tudo que Deus colocou em mim Colocou em você Na primeira leitura eu falo Os dons de Deus São irrevogáveis Que dons são esses? Primeiro a gente pode pegar Os sete dons A gente pode olhar Em Isaías 11 Vai falar dos sete dons Do Espírito De Deus que está em nós Ai nós podemos Ler cada um deles Meditar Por isso vai dizer O dom de sabedoria Dom de inteligência Conselho Fortaleza Ciência Piedade Temor de Deus Irrevolgáveis Tudo está em nós Está aqui dentro de mim Para me alimentar Toda a sabedoria Todo o dom de ciência De inteligência Do temor de Deus Fortaleza Tudo está em mim Às vezes a gente não usa Ou usa pouco Ou se alimenta pouco dele Pois nós damos Para o outro O que está Dentro de nós Jesus vai dizer isso Em Lucas 9 17 Que a nossa boca Fala O que está cheio O coração Está cheio De intriga De briga De confusão De mentiras Nós vamos dar Para o outro O que está dentro Do nosso coração O que a gente Está alimentando ele O que nós estamos Colocando dentro dele Se eu estou com raiva Eu vou dar raiva Para os outros Se eu estou magoado Eu vou dar mágoa Para os outros Se eu estou Com ódio Eu vou dar ódio Se eu estou querendo Matar os outros Eu vou dar morte Não vou dar outra coisa Porque meu coração Vai dar aquilo Que está dentro dele E aquilo que eu estou Alimentando Mas ele está dizendo Que essas coisas Ódio Raiva Mágoa Tristeza Decepção Vingança Passa Interessante Que acaba Porque são coisas Malignas E o maligno É sempre derrotado O mal é sempre derrotado As impurezas São derrotadas As desonestidades São derrotadas A corrupção É derrotada Tudo é derrotado Mas as de Deus Continua Porque as de Deus É para sempre Elas vencem Este mal Ela é o antídoto Contra este mal Por isso Quanto mais Eu me alimento Das coisas de Deus Eu vou derrotando Aquelas coisas velhas Que estão dentro de mim E que Entraram Que estão roubando Ele vai dizer Ainda tem outros Outros Porque a medida Que eu alimento Dos dons de Deus Eu vou ter O fruto do Espírito Santo O fruto do Espírito Santo Os dons do Espírito Santo São sete Os frutos do Espírito Santo São doze Olha Já multiplicou Deus está sempre Multiplicando As coisas em nós E o fruto do Espírito Santo São essas doze graças Que a medida Que eu vou Alimentando Vai aparecendo Na minha vida A caridade Alegria Está em Gálatas 5 17 Gálatas 5 22 Que vai falar Desta riqueza Caridade Alegria Paz Paciência Longaminidade Bondade 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 Misericórdia Mansidão Fidelidade Modéstia Continência Castidade Tudo dons Fruto do Espírito Santo Que eu vou Vivendo Os dons E Ele vai Transparecendo Esta graça Em mim Por isso A medida Que nós vamos Revestindo Desse Desse amor Nós vamos Experimentando Estas riquezas Por quê? Porque eu vou me tornando Aquilo que estava No Evangelho De ontem Um bem Aventurado A medida Que eu vou Alimentando Dos dons De Deus Deixando Eles Mergulharem Em mim Eu vou me tornar Um homem Bem Aventurado Uma pessoa Bem-aventurada Aquilo que está em Mateus 5 Que vai falar Desta riqueza Do bem-aventurado Bem-aventurados Que tem Coração De pobre Porque deles É o reino Porque ele se faz Pobre com todo mundo Ele não faz Coisas Interesseiras Porque o amor Não é interesse Amor Quem ama Ama Não é por interesse Não é por Buscando alguma Recompensa Se está buscando Recompensa Não é amor É recompensa Se eu estou buscando Alguma coisa Do outro Estou esperando Alguma coisa Do outro Isso não é amor É interesse Eu tenho que ter No meu coração Ah, estou esperando Que fulano Me trate bem Isso é questão De educação Às vezes a gente Confunde educação Também Com amor Educação Faz parte Mas É outra coisa Isso que nós Precisamos saber Tem pessoas Que são Amam bastante Mas não tem Não é muito educada Não é muito sensível Até que ela ama Ela sabe amar Ela sabe viver Com o outro Só que às vezes Falta um pouquinho De educação É outra coisa Não foi bem educado Tem gente que Tem muito amor No coração Mas não tem É pouco educado É outra coisa Então Tem gente que Tem muitas coisas Muitas qualidades Mas falta alguma outra Né Tem algumas virtudes Mas falta outra Porque ainda não colocou A temperança Para funcionar A temperança Vai dar essa Dinâmica Esse dinamismo De colocar as coisas No lugar A temperança É essa Função De fazer Com que se Vai alojando As coisas No lugar Vai organizando As coisas Dentro de nós Então por isso Ele vai dizer Desta dimensão De que nós Vamos Sendo bem Aventurados A medida Que nós usamos Os dons E deixamos Frutos Do Espírito Santo Transparecer Em nós E aí ele vai Mostrando essa riqueza Por isso Bem-aventurado Ele está dizendo Desta pessoa Bem-aventurado Os que choram Os aflitos Por quê? Porque a pessoa Se aflige Por causa Do sofrimento Do outro E ela faz Tudo Para consolar O outro Ela fica aflita Para consolar Ela quer dar Consolação Aos outros Então ela se desgasta Dando consolação Aos outros Depois vai falar Dos mansos Mansos Porque possuirão A terra Porque o manso É aquele que Não é que ele não tem Não é que ele não tem Força Não tem ânimo Não é porque ele Aceita todas as coisas De cabeça para baixo De jeito nenhum Ele controla Ele tinha um temperamento Mas ele mostrava Uma mansidão Imensa O temperamento dele Gritava na sua alma Ele tinha vontade De sair De explodir De gritar Mas ele Mostrava sereno Manso Porque ele controlava A vontade De xingar De falar alto De gritar De Fazer todo tipo De ações Que as vezes A gente vê por aí As pessoas Até escandaliza Mas o manso É essa dimensão Que a pessoa Se retém Ele controla Porque ele sabe Que ele pode resolver Com ele As palavras Que vão sair Da boca dele Depois que saem E atingem Alguma pessoa Não tem volta Depois que você Xingou alguma pessoa Você pode até ir lá Pedir perdão Fulano Me perdoa Eu estou aqui Eu errei Eu xinguei você Eu gritei Blasfemei Falei mal Te ofendi Tá bom Mas aquelas palavras Você vai tirar do coração? Não Então aí vai ficar Uma culpa terrível No coração Porque aquelas palavras Vão continuar As vezes Para o resto Da vida Daquela pessoa O que sai Da nossa boca As vezes Continua Olha Machucando o outro Tem pessoas Que chegam lá As vezes Para conversar Para confessar Vai padre Mas eu não esqueço Não, não é para esquecer Não É para perdoar Não é para esquecer Esquecer A gente não vai esquecer Mas o segredo De Deus É o perdão É para perdoar Fulano fez isso Fez Então perdoa Porque se você Continuar alimentando Essa situação No teu coração Você não vai ter Paz Vai ter alegria Não vai ter mansidão Não vai ter nada Por isso Deus está falando Desta riqueza Dos mansos Essa força Graça de Deus Para vencer o mal Eu preciso disso Então por isso Ele está mostrando Depois ele vai dizer Quem tem fome E sede de justiça Porque Aquilo que eu quero Para mim Eu quero para todo mundo De bem De bom De alegria De felicidade O que eu quero Para mim Eu vou fazer Para os outros Porque a medida Que eu faço Para os outros Eu vou ter A alegria No meu coração Porque a alegria Não está no outro Está em mim A paz Está em mim A felicidade Está em mim O outro pode Que não tenha Eu não posso Querer exigir Do outro Paz que ele não tem Sei lá O que aconteceu Com ele Na vida dele A história dele As situações Que ele viveu Que machucou O seu coração Eu não posso pensar Eu tenho que pensar Na paz Que está em mim Na felicidade Que está em mim Na bondade Que está em mim Na alegria Que está em mim A caridade Que está em mim Tudo que está em mim Eu posso pensar Em mim Naquilo que eu tenho Para dar Não posso pensar Que o outro Tem essas coisas Para me dar Por isso que a gente Sofre Porque nós queremos Do outro Coisa que talvez Ele não saiba Dar ainda Pode estar ali dentro Eu sei que está lá dentro Mas ele ainda Não exercitou Esta graça Então Eu não posso Esperar do outro Quando a gente faz Alguma coisa É sabendo Que o outro Talvez não saiba Fazer aquilo Porque se ele soubesse Ele não ia achar bom Ele já sabe fazer Tem coisa que o outro Sabe fazer Um bolo Melhor do que a gente Mas quando você leva Um bolo Diferente para uma outra pessoa Você faz até uma broa Um bolinho Uma coisa que ele Não está acostumado A comer Aí você leva Nossa Quanto tempo Que eu tinha vontade De comer isso Ele fica feliz Porque ele não sabe Fazer Ou ele sabe fazer Ou não sabe fazer Tão bem Então por isso Ele fica feliz Porque ele não sabe Fazer aquilo Quando uma pessoa Está alegre Perto de nós Porque ele está recebendo Algo que ele não tem Não é algo Que está sobrando No coração dele não Quando a pessoa Dá um abraço No outro O outro recebe Aquele abraço Sente feliz Nossa que abraço Maravilhoso Que eu recebi de você Porque ele não sabe Abraçar daquele jeito Porque se ele soubesse Abraçar melhor Do que você Ele ia ficar feliz Com aquele abraço Não É porque ele está feliz Porque recebeu de você O melhor Aquilo que ele não sabe fazer Então quanto mais a gente Saiba Dar as coisas para os outros Que eles ainda não aprenderam Mais eles vão estar contentes É tão bom né Quando uma criança Às vezes a gente vai Nos educandários Nos lugares onde as crianças Nas creches Porque as crianças São muito carentes E aí você chega lá E pega uma criança No colo Parece que ela te gruda Ela gruda Ela te abraça Ela te aperta Ela quer ficar no teu colo Por quê? Porque não foi abraçada Não foi beijada E aí você brinca com ela E ela parece que gruda A gente viu lá Nesses dias Aquela criança lá Com o Papa Onde o Papa Garrava No Papa Queria sentar na cadeira Ficou lá E ninguém tirava E ninguém tirava ele De perto O Papa Porque sentiu A pessoa mais importante Da face da terra Ninguém deu aquela oportunidade Né Então quando a gente Se sente importante Para o outro A gente quer Aninhar-se no seu coração Aninhar-se na sua vida Aninhar-se Naquele espaço Que para a gente É o mais importante É tão bom Quando a gente vai Numa casa Que a gente é bem recebido A pessoa nos trata bem Nos leva Leva lá para a cozinha Porque quando fica na sala A gente ainda acha Que é um pouco estranho Né A gente gosta de ir para a cozinha Para a intimidade Da vida da pessoa Então Quando as pessoas Não levam Sentam lá na cozinha A gente senta Vem de dar café Na xícara Dá no copo mesmo Né Aí a gente bebe Café no copo A gente senta Parece que a gente está em casa Aí Vai comer as coisas Já come com a mão Não precisa de garfo Não precisa de talheres Não precisa de pratinho A gente sente-se em casa A gente quer aninhar-se ali Todas as vezes Que a gente quer tomar Um Um refrigério A gente vai naquela casa A gente vai lá Bate na porta Grita na janela Fulano Você está aí Estou Aí já entra Ah, eu estou com saudade Do seu café Aí vai tomar o café da outra Vai comer o bolo da outra Vai comer o pãozinho É igual Está na sua casa Mas Ali naquela casa Tem algo Que na sua casa Não tem Que você gostaria Que estivesse Esses dons Essa graça Essa acolhida Porque a outra Está fazendo tudo Para que você Se sinta em casa É graça É dons Essas justiça De Deus Essas misericórdia Que está aqui Por isso está dizendo Bem-aventurados Os misericordiosos Os puros de coração É tão bom Quando você vai Numa casa Que você encontra As pessoas saudáveis Puras E que fala Assuntos maravilhosos E que você Se abastece Se enriquece E sai feliz Porque a pessoa Só falou coisas Boas Te animou Não, vai ter jeito Você vai vencer Isso vai ser Isso é só um momento Daqui a pouco passa E a pessoa Te, ó Joga pra cima Quem não quer Uma casa dessa? Quem não quer Uma companhia dessa? Que só te estimula Que coloca pra cima Que não está Olhando os seus defeitos Mas te ajudando A corrigir A alimentar Coisas novas Então nós somos Este povo Em nós Está esta graça Não pra destruir Não é pra Pra fazer outra coisa Mas ele está dizendo Bem-aventurados Os puros de coração Bem-aventurados Os pacíficos Bem-aventurados Que são perseguidos Por causa da justiça E aí está A riqueza de Deus Ele está mostrando Que tudo isso É irrevogável em nós Está em nós E é pra isso Que nós nascemos E é pra esta graça Que nós temos que alimentar Nosso coração As outras coisas São destrutivas E elas são destruídas Por essas graças Se essas graças Entram no nosso coração Nós nos tornamos Inrevogáveis Cada uma delas E nós vamos Alimentar E dar para os outros Por isso Quanto mais A gente usa Dessas graças Mais a gente Torna feliz E dá felicidade Aos outros Vamos pôr a mão No nosso coração Pedir a Deus Essas graças Para que a gente Se alimenta Eu sei que tem Muita coisa ainda Que está machucada No nosso coração Muitas vezes Nós somos machucados Pelo tempo Pelos desprezos Pelas humilhações Pelas rejeições Pelos medos Pelas inferioridades Às vezes A gente se acha Incapaz de fazer isso Muitas vezes A gente gostaria De abraçar alguém Mas a gente tem vergonha Muitas vezes A gente gostaria De dar palavras De ânimo Mas a gente Prefere silenciar Ficar mudo Diante da situação Mas Deus está dizendo Que teu coração Há nele um fogo abrasador O amor é um fogo abrasador Que incendeia É uma chama inesgotável Que nada pode acabar Porque o amor É o próprio Deus Movendo em mim Em você Deus é amor Que move meu coração E o seu Quanto mais Essa chama de amor Aumenta Mais nós nos tornamos Ricos Mais nós nos tornamos Capazes Mais nós somos Capazes de Dar outro As riquezas Que Deus colocou Em nosso coração São Carlos Barromeu Foi assim Os santos são assim Porque quiseram Viver neste mundo Já o céu A alegria do céu A benção do céu As bondades Que estavam Reservadas Só para a glória Quiseram distribuí-lo Antecipadamente Tudo isso Nós podemos dar Aos outros Porque Se nós queremos Viver amanhã A paz A felicidade A bondade A longanidade A caridade Não precisa ser amanhã Pode ser hoje Deus está dizendo O tempo presente É o dia da graça É o dia que se realiza Hoje é o nosso dia Hoje Deus nos trouxe aqui Para que a gente Se realize Nesta plenitude Porque nós somos De fato Filhos de Deus Nós aprendemos isso Na leitura de ontem Da missa De ontem Deus nos chamou Para sermos Filhos Amados E que linda A carta De São Paulo Os Romanos Dizia isso Somos chamados Filhos de Deus E nós O somos Se muda Não conhece Porque não Conheceu O Pai O presente Caríssimo Vende que Grande presente De amor O Pai Nos deu De sermos Chamados Filhos de Deus E nós O somos Se o mundo Não nos conhece Porque não Conheceu O Pai Desde já Somos Filhos de Deus Desde já E ainda Seremos Semelhante A Jesus A Ele Porque veremos Ele como Tal Ele é E todos Que esperam Nele Se purificam Como Ele Também É tudo Nós te pedimos Agora Espírito Santo Esta graça De toda esta Riqueza Para nós Neste dia de hoje Que todos os dons Que são revogais Possam nos Fazer Viver Esta graça Cada dia mais Mais